O presidente dele, o direito da voz, e que hoje pela manhã já tornou a população na emancipação política, cantando o mundo, e morar linda, as músicas lindas lá no ar do festival. Bom dia, como foi iniciar hoje? Desculpe, morar linda completa? Cento e nove anos. Bom dia, 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 bom dia. Hoje não foi a gente para 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 a saúde. O importante é que a gente tem essa área de diferenciar a sociedade que vocês começaram com o treinamento de 150 anos. E a gente acendeia e a nossa base também é uma base do papel que eu me abri esse dia com a entrada em um mundo da cidade. Vocês estão a falar de 90 anos, então depois a gente tem 60 anos. Depois a gente tem a análise da que o grego Sérgio se tornou a terra mesmo, porque o grego que deu para se dar uma coisa ruim, a nossa presidência é a nossa. Sim, porque você tem a linha na segunda linha, a linha na CNC é um bom. Há relatos históricos de que havia a linha da linha do Império Real, em 1912, a abandação da cidade. Há relatos históricos de que havia a linha na CNC, um pouquinho daquilo aí, da lei do prefeito Lino. Aqui no grego tem uma foto, tem um posto de um monte de início, mas aqui nessa foto tem alguns ex-estralos, ex-estralos grátis, que fizeram parte dessa porta. A linha, no final, o pessoal vai fazer uma coisa. E o grego que foi fundado em 1912, e realmente, a partir daí, até hoje, a gente tem mantido a vida, mantido a vida nessa história. E também, também, por exemplo, que o grego, ele foi, a história de Mons e Música, que entregou o acontamento para o Brasil com os dois personagens brasileiros. Bom, o palmo é o prédio de huis amigo, que servem de parabéns para os dois surprised al 360 para o Brasil com os dois clients da cidade. Passamos por, com Journal Callum e Washington. Bom, o brauno, ele até brincava, mas não era onio da esquerda, 나와 Samuel Callum, mas é importante dizer que o brauno tinha uma atenção enorme, pelo primeiro sugiro grande. Tanto que o avô dele, Ademario e Castro, foi um filho das outras do prêmio e também fez o primeiro concedência. Então, era certo que o avô dele, ele vendeu muito a mídia, muito a partir da junta também. Gonçalves, já se mediu o serviço municipal, já ouviu o serviço municipal e os nomes de ver que há dentro do municipal a casa dos idosos, também está aqui em conta da Prefeitura, tem programação, vamos aqui retomar o aluno do prefeito Jairézio, o prefeito do indivíduo pelo centro, que vem aqui nas bênçãos de Deus, a cidade de Guilherme, nesse ano, sempre se mede, vai ser o nosso parceiro público. Vistamos ao vivo na cultural e também ao vivo pelo Facebook. Vamos finalizar o nosso espaço com os músicos aqui do Rio, cantando e cantando no mundo de Guilherme. Vamos lá, o evento de Guilherme, pode se botar. De ao vivo, a gente vai se botar. Pode puxar. De ao vivo, a gente vai se botar. De ao vivo, a gente vai se botar. Agora o parabéns para Bom Jardim. Como seria o parabéns? Parabéns. 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 Amém. 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 Grêmio Lítero Musical, nesse momento em Bom Jardim, na festa de emancipação política, 150 anos de história, 150 anos de independência. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal